A CIDADE NO BRASIL 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 Não está antes. Ah, sim. Entendi. Entendi. Obrigado. 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 Obrigado, mas você é o Chugyuk? Sim. Mas você é o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu estou dizendo que você vai fazer o Chugyuk. Sim. Mas você vai fazer o que você vai fazer? O Chugyuk? Ah, sim, sim. Eu já ouviu... Eu já ouviu o Chugyuk. Obrigado. O que? Eu estava fazendo o Chugyuk para o Chugyuk. Ah, então... Eu estava fazendo o Chugyuk para o Chugyuk para o Chugyuk para o Chugyuk. Eu gostaria de ser um homem que é 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 um homem. Não é isso? Eu não tenho nada. Ah, então... Sim. Eu gostaria de ler esse livro. Ah, isso é uma palavra de fundo. É uma palavra de fundo? Sim. Mas não é de volta para a esquerda para high dirigência. É uma coisa especificada. Ah... Então você pode ler? Tá, certo... O que é isso? Sra. 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 Tá aí? Agora tem algo escrito, né? A gente não faz parte dessa direita. Mas como é que é o seu fato? O que é o que significa? O homem, o ninho, o pai, a minha mãe. Desculpe, não me sabe muito. É sim. Mas acho que isso é o número de telefone. É o número da fama. O número de telefone? Sim, 0468-61-564. 0468-61-564. Entendi. Obrigado.